A minha barraca, eu vou fazer muito isso. Uma vez, era Natal, eu botei mexiga na minha barraca. E chama atenção, as pessoas não passam despercebidas. Elas olham, vão comprar, ficam curiosas, querem ver. E claro, a gente como bom comprador também, eu sou aquela que eu chego na loja e falo, qual a área de promoção aqui, moça? Eu já ouro a promoção, Patrícia. Eu adoro um balaio. Eu adoro uma roxista. A roupa de balaio, a lista dá uma olhadinha. Caralho, tem umas coisas que eu quero ser barato. Então, chegou na feira, e aí moço, dois por dez numa mão. Não, faz três que eu vou levar agora. Se você fizer três por dez, você vai botar fruta. Então, é a conversa. Que é bem a gente brasileiro mesmo, no dia a dia, né? É que você compara. Porque a gente pensa na inflação, Patrícia, você pensa que é um detalhe, mas no fim das contas, é rebolar mesmo que vai dar as contas. Vamos lá, daquele jeitinho que você quiser. É isso. Que é um real que a gente possa economizar numa feira, ou que seja vinte reais, dez, tudo é dinheiro. Claro. Um real é dinheiro, cinco reais é dinheiro. Conta no fim do mês. Conta no fim do mês. Já entrar pra uma conta, pra um negócio, pra comprar uma coisa. Então, realmente é...